Boa tarde para você, Deus abençoe muito você e sua família, sua casa, eu quero convidar você para a gente rezar o terço junto agora, nesse tempo que a gente precisa estar cada vez mais unido em oração, cada vez mais junto em comunhão com Deus e comunhão com aqueles que nós amamos, a gente precisa rezar, a gente precisa se fortalecer na oração nesses tempos de provação, foi assim que sempre a igreja se manteve, os momentos de provação se unia na oração, reza com a gente assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje a gente reza contemplando os mistérios gozosos, mistérios da alegria, e o primeiro mistério gozoso que nós contemplamos é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. O anjo anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador e ela disse sim, e o seu sim, fez com que no seu ventre o próprio Deus se encarnasse, e eu rezo esse primeiro mistério, gente, com a Marilene Aparecida Maciel Machado, a Marilene é da cidade de Guarani, em Minas Gerais. Marilene, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez. Sua benção. Deus abençoe você, Marilene. Muito obrigado por rezar com a gente. Fico muito feliz, viu, Marilene? Eu é que estou muito feliz. Que bom. Marilene, para quem que nós vamos rezar? Nós vamos rezar pela saúde e proteção de toda a minha família, pela minha cidade, Guarani, pela saúde da minha mãe, Cléria, que Deus a conserve, que eu amo muito. Amém. Pela cura de todas as pessoas que estão doentes, principalmente com a Covid. Isso. E por você, Padre Juarez. Muito obrigado. Muito obrigado. O pessoal está aqui agradecendo você, viu, Ben? Muito obrigado. Vamos rezar então assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito, Marilene, quem rezou com a gente aí? Foi a minha filha Marina, de 10 anos Marina, um beijo pra você, 10 anos, que lindo, olha aí, olha, bendita é a família que coloca todos os seus filhos pra rezar Isso é lindo demais, olha, parabéns, viu Marilene, Deus abençoe Olha gente, no segundo mistério, a gente vai contemplar a visita que Nossa Senhora faz a sua prima Isabel Levando pra ela o próprio Salvador E eu vou rezar agora, gente, com a Maria das Graças Anon Maria das Graças Anon é da cidade de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo Maria das Graças, boa tarde Boa tarde, Padre Joréi Você tá boa, Maria das Graças? Eu sou boa, graças a Deus Eu sou fã número 1 do Senhor Eu faço revo a Bíblia com o Senhor Ah, que coisa boa Eu assisto o Rosário da Vida todos os dias Isso é muito bom Eu assisto o Nisa, tudo sem sair de casa Isso mesmo, dentro de casa Se a gente não precisa ir, vamos ficar dentro de casa Ô, Maria das Graças, pra quem que nós vamos rezar? Padre, hoje eu quero só agradecer Que beleza, isso mesmo Eu quero um agradecimento hoje Porque eu passei por uma situação muito complicada Em 2019, eu tive um câncer Sei bem E recebi a cura Graças a Deus, que beleza Hoje eu estou curada de um câncer Que beleza Então hoje eu só quero agradecer por isso E pedir pelas pessoas que hoje fazem quimioterapia Isso mesmo E tudo é possível Isso mesmo Como eu fiquei curada Elas vão ficar curadas também Isso mesmo Deus pode tudo Não existe nada que Deus Que seja impossível pra eles Como a sua palavra é importante, viu Maria das Graças Pra as pessoas que estão fazendo tratamento Muito importante Parabéns Muito obrigado de trazer essa palavra de esperança Pra tantas pessoas, viu Elas vão ficar Tá Vamos rezar Como eu fiquei curada Isso É só segurar na mão de Deus E isso Vão conseguir também Amém Vamos rezar então Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje De perdoar as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ô Maria das Graças, um beijo para você, Deus abençoe, Deus abençoe e acumule você de graça e bênção, viu bem? Olha gente, no terceiro mistério nós vamos contemplar o nascimento de Jesus, a grande alegria para a humanidade, o próprio Deus no nosso meio. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Ana Carolina Tomaz da Costa. Ana Carolina, gente, é de Sorocaba. Ana Carolina, boa tarde. Boa tarde, padre, bênção. Deus abençoe, você está boa, Carolina? Bem, graças a Deus. Seja bem-vinda, viu bem? Obrigada. Para quem que nós vamos rezar, Ana Carolina? Eu gostaria de agradecer o dom da vida. Isso. Gostaria também de pedir proteção para minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, minha madrinha, Tereza, minhas tias, meus primos, amigas e vizinhos. Eu gostaria também de pedir pelas almas do meu pai e do meu irmão João Carlos. Isso. Pelos meus amigos e colegas de trabalho que estão trabalhando na linha de frente na pandemia. Isso. Pelos doentes e seus familiares, por todos da rede de vida, em especial para o senhor, padre. Eu amo o senhor. Oh, bem, muito obrigado, bem. Estou muito feliz. Eu também estou feliz de você estar aqui com a gente. Vamos rezar, senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, só vai por nós pecadores, agora e na hora da sua morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ana Carolina, obrigado bem, Deus abençoe você, viu, toda a sua família, tá bom? Então, aqui olha, no quarto mistério, nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no templo, diante de Simeão e de Ana. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Miriam Antônia Alves de Souza. A Miriam é de Brasília, Distrito Federal. Ô, Miriam, boa tarde. Boa tarde, Padre Joana Henrique. Tudo bem com você? Eu tenho vindo na minha casa. Ah, que beleza, eu tô feliz de você estar com a gente aqui na Rede Vida, viu, Miriam? Obrigada, Miriam, é espalhado, é espalhado. Ô, Miriam, pra quem que a gente vai rezar, bem? Olha, eu quero agradecer, por fim da pandemia, pela minha família, pela alma da minha mãe, que faleceu agora em fevereiro, pela alma do meu pai e pela alma do meu irmão. Com certeza, vamos rezar então, e vamos rezar com muita fé nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. A ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, viu, Miriam. Deus abençoe você, bem. Olha aqui, olha. No quinto mistério, a gente vai contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo. Jesus é reencontrado junto dos doutores, discutindo com os doutores. E eu vou rezar esse quinto mistério com a Taciana Luísa Fischer. Taciana Luísa Fischer de Almeida. A Taciana é de São José da Lapa, em Minas Gerais. Taciana, boa tarde. Boa tarde, Padre Juarez, a benção. Deus abençoe, Taciana, seja bem-vinda. Muito obrigado por rezar com a gente, viu, Taciana? Eu que agradeço, Padre. Ô, Taciana, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Eu agradeço primeiramente, eu agradeço primeiramente pela cura do meu irmão, que teve o câncer. Graças a Deus. Pode falar, bem. Alô? Saúde por toda a minha família, pela humanidade em tempo de pandemia. Ô, Taciana, você abaixa a televisão bem baixinho e me escute só pelo telefone, viu bem? Tá certo? Tá certo. Então, vamos rezar assim, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Viu, Taciana? Deus abençoe sua família e todos aí. Eu rezo hoje, gente, pela saúde do Marcos Mantovani. Quero rezar hoje também, agradecendo pela saúde, pela recuperação da cirurgia de Tiago Veneziane Mantovani. Rezo também hoje, gente, pela Simone Oliveira, rezo pela Maria Isabel Taliberti, pelo Márcio Padilha e pela Inácia Ferreira. Quero mandar um abraço especial para o Dr. Luciano Girão, que é da minha paróquia, Dr. Luciano, é do meu conselho financeiro da paróquia, uma pessoa que trabalha tanto pela minha paróquia. Um abraço para o Senhor, que é da minha paróquia. Deus abençoe. Quero rezar também pela saúde de tantas pessoas que estão com depressão, pânico, ansiedade nesse momento. Rezo pelos que estão desempregados, por aqueles que estão endividados e passando fome nesse momento. Que a gente possa despertar também em nosso coração um espírito de solidariedade e caridade. Rezo também pelas vítimas da Covid, que Deus tenha misericórdia de todos, que Deus também nos livre logo desse momento tão difícil. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, nossa salve. A voz, Bradamos, degredados filhos de Eva. A voz, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL